Seguimos então, vamos mostrar como é que a Sabrina Sato e o marido dela, o Duda Nagli, resolvem as DRs. É outro, tem que falar que é o marido da Sabrina. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é o Duda Nagli, marido da Sabrina Sato. E eles gostam de luta, de maitai, de boxe. E é assim, olha lá o que eles fizeram ontem à noite pra resolver as DRs. Se a gente quisesse esse aí, é legal, mas da bola a gente ia estourar aquela bola lá. Nem, não ia descer, né? Nós dois. Nem. Ó, a grande vantagem aqui é o seguinte, então a pessoa fala de, ah, gordo-fobia, não sei o quê. Não. Como eu e a Carol somos gordinhas, a gente pode falar, nós viemos resolver no sumô. Nós dois viemos resolver no sumô. Não, 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 eu não posso porque eu acho que é muito sensual a roupa do sumô. Sério? Ah, é verdade, tem aquele negócio que... É, com a tracacinha atrás, sei lá. Nunca vi uma luta de sumô de mulher, acho que não tem. Sumô de mulher? Não tem, sumô de feminino. Sumô de feminino não tem lá, só o de homem. Não, eu nunca vi, também.